Sinônimo de alegria, de vida nova, as plantas trazem energia positiva para as casas. Os momentos de cuidado com elas também se tornam uma terapia natural, para relaxar em meio ao estresse, principalmente diante dos sentimentos que surgiram com as incertezas do coronavírus. As lojas especializadas perceberam um aumento na procura por flores e outros tipos de plantas nos últimos meses. Para trazer mais alegria para casa, mais esperança, está sendo a suculenta e a zamiocuia. A suculenta não gosta muito de água e a zamiocuia também é uma planta fácil de cuidar. A samambaia também está sendo bem procurada. A variedade de plantas é grande e cada uma acaba tendo um significado especial. Aqueles que buscam praticidade optam por espécies fáceis de cuidar. Mas o cultivo em casa pode ser ainda mais interessante para as pessoas que acreditam em superstições ou histórias contadas pelos antepassados. Por exemplo, o liro da paz é conhecido por trazer leveza ao ambiente e purificação do ar. Também tem outras variedades que podem ser destacadas. A espada de São Jorge, eles falam que é para tirar uma olhada da casa, né? Então, tem pessoas que têm, assim, uma superstição. Agora as pessoas não. Comigo ninguém pode também, que é uma planta que eles procuram bastante. E ela é fácil de cuidar também. Toda planta tem que ter um cuidado com ela, né? Animal, assim, quem tem criação nova em casa, que gosta de comer folhagem, essas coisas, não é bom ter, né? As orquídeas sempre foram campeãs de vendas. As orquídeas, tanto para você presentear, como para você decorar o ambiente, ela completa o lugar. As plantas se tornam amigas. Algumas pessoas até gostam de conversar com elas e não se sentem incomodadas com isto. Além disso, complementam a decoração da casa. Segundo a empresária Lindy, elas merecem e precisam de cuidados específicos. A recomendação é que cada planta tenha um local específico. Tem planta que você pode pôr para fora de casa, dentro de quarto. Então, cuidado, aguarda, né? Tem planta que pôde bastante água, tem planta que não. Sempre quando a pessoa for comprar, perguntar para o vendedor o que a planta gosta, né? Pesquisas mundiais comprovam os efeitos positivos das plantas sobre as pessoas. Então, que tal vivenciar essa experiência? A linha de floricultura está pronta para o atendimento de qualquer dúvida e também agradece a todos os clientes pela confiança. É só passar aqui que a gente perguntar, que a gente orienta o local do ambiente que a pessoa quer pôr. É só passar aqui na Rua Orioliberal do Ribeiro, número 296, local mais fácil, de frente o velório municipal. Se quiser ligar também, pode ligar. A gente atende pelo WhatsApp, manda foto, os valores. Música 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 Legenda Adriana Zanotto